Cameraman, se eu não sei o homem, se eu não me engano, você não está falando de mim, você não está falando de mim. O homem é isso, você tem que estar falando de mim, não, você está falando de mim. O homem é uma única coisa que está falando, mas não quer dizer que a gente é um homem, que é uma pessoa que não está falando de mim. A gente não está falando de mim. E aí 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 E aí